E aí Uuuh Ô, Dayana, tá precisando rastar, precisando raspar, né? Tô em outra função, vocês rastraram daí, disseram que não era necessário Imagina Vai devagar, vai devagar, guria Não, mas eu vou fazer de comer Calma Tá bom, né? Ah, vou pegar o teu aí, vai Vai soltar, né? É... O Bagro passa de mão em mão O Bagro é meu irmão O Bagro é meu irmão O Bagro Roçava Barro 입o na roda Barro viva Barro Viva Barro Ðаний Barro ÐHHH